Fala galera, futuros treinadores, pupilos, pupilas, mestres e mestras Pokéballs Eu sou o Guldu, estou começando aqui mais um Diário de um Mestre Pokéball Hoje é dia 8 de julho de 2016, são meia noite e 10 minutos, horário de Brasília Bom galerinha, Pokéball Go foi uma febre, da última vez que eu entrei aqui nesse Google Play Estávamos aí com 10 mil downloads e agora já estamos chegando a quase 50 mil downloads em apenas um dia É muita coisa, além do que alguns aparelhos não estão disponíveis Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui galera, para falar sobre a febre de Pokémon GO E também alguns boatos, dúvidas, possível banimento de quem já está jogando pela APK sem ter liberado globalmente, certo? Bom, porque que eu deixei aqui nesse link? As pessoas ficam perguntando, ah onde é que está o link, onde é que está o link? Cara, vai lá no meu site, guldu.com.br e coloca no pesquisar Pokémon GO Certo? Ou então vai no início Vai no início, clica na minha casinha, vai lá no site lá, guldu.com.br Clica aqui em Pokémon GO Aí vai ter aqui ó, oficial lançamento Você vai clicar aqui em Layer Mais E vai ter os links ali para baixar galera Até então está funcionando O único link diferente é do download para Android Você tem que copiar e colar Porque infelizmente começou, devido a uma falha Do próprio blogger, né? Que é da Google Infelizmente ele estava bloqueando esse link Colocando um protetor de links E pedindo para colocar o número de celular Então você tem que copiar e colar Bom, eu vou tentar responder algumas coisas aqui Que eu sei sobre Pokémon GO Mas antes de mais nada Eu peço que se vai lá no meu canal Se você estiver vendo esse vídeo pelo Twitter Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook Pelos grupos Vai lá no youtube.com.br Gulduoficial Ou pesquisa Por Gulduo Oficial Dá um... Clica na lupinha Ou dá um Enter E inscreve-se Tá vendo? Vai ter esse cara de óculos aqui Você simplesmente vai lá no meu canal E se inscreve E também Lá no facebook.com Barra Coloca uma barra ali Tudo junto Gulduo Oficial E dá um Enter Ou vai na lupinha também E coloca só Gulduo Ou Gulduo Oficial Separado Clica na lupinha lá do Facebook Que você vai achar vários Gulduo Mas aí você deve ter que clicar em Páginas Opa, não achou nada? Tudo bem Então coloca tudo junto Vamos ver se ele acha aqui como Páginas Opa, achou como Páginas Coloca tudo junto E daí Clica aí na Eudióculos E já era Vai lá e curte minha página no Facebook também Pessoal Isso ajuda bastante a divulgar os vídeos E pra você estar ciente Se tiver alguma novidade de Pokémon GO Bom Outra situação referente a Pokémon GO Pra você que quer saber Notícias Como jogar Etc E etc Alguns tem dúvida aí Ficam perguntando Cara Vai lá no YouTube Digita lá Pokémon GO Dá um Enter Pesquisa na lupinha E aplica um filtro Pelo menos no meu Aparece assim Coloca assim Esta semana Você vai ver diversos vídeos De Pokémon GO Esse daqui Um dia atrás 22 horas atrás Se você quiser Se você quiser alguma coisa mais específica Mesmo O que que acontece Você vai ter que colocar aqui Pokémon GO Como jogar Certo Porém Tem alguns canais aqui Na verdade Acho que um ou dois Que eu vou recomendar O primeiro seria Uma base de entendimento De como é Pokémon GO A NGINE O que que dá pra fazer O que que não dá pra fazer Eu tenho tirado aí Desse canal Chamado Pokémon GO Gameplay Ele faz vídeo Tanto em inglês Quanto em português Certo? Só clicar filtro aqui E já era Você pode também Clicar aqui no filtro de canal Pokémon GO Gameplay Acabou Tem outro canal aqui Pokémon Gameplay Brasil Oficial Mas eu não tô sabendo Como é que funciona Esse canal aqui Também não sei Mas ele estava ativo E mandando vídeos Também galera Então É questão de vocês entrarem E eu falei Não precisam necessariamente Se inscrever Mas Você pode Validar aqui O tipo de vídeo O que que eles estão enviando Se eles estão copiando Ou não Etc Etc E etc Certo? Além é claro De se inscrever no meu canal Que eu posto vídeos Tanto de Pokémon GO Como de outros jogos Do meu interesse Certo? Bom Vamos lá então Primeiro Questão aqui É no grupo de Pokémon GO Entre Dois Duas parênteses Aqui né Fecha parênteses Que é o grupo Que tem 7 mil membros Ontem tinha 6 mil Mas Já cresceu bastante Então É o grupo que está sendo Mais divulgado E também eu tenho Um grupo aqui Sobre trocas Galera Que é o grupo que eu criei De Pokémon GO Trocas Vendas e doações De ACC Futuramente Se vocês vão querer Trocar Pokémon Use por sua conta E risco Que eu criei E eu estou adicionando Pessoas ali Mas o grupo Que eu vou usar Como referência É esse daqui Pokémon GO Entre parênteses BR Eu também criei um grupo Aqui chamado Pokémon GO Brasil Oficial Mas tem pouquinhos Os membros Enfim Vocês também Clique Entrem no grupo E vocês já conseguem Perceber que estão fazendo Vários times De Pokémon GO Enfim Vamos lá O que acontece Eu achei algumas questões Como o pessoal Principalmente falando Ah Está caindo Não funciona Não está dando certo Bom galera O jogo ainda está Em close de beta Então o que acontece Talvez Infelizmente As conexões Estão sobrecarregando Do servidor Então para algumas pessoas Vai funcionar Para outras não vão Mas eu baixei pela PK Será que vai tomar ban? Eu assim Minha opinião galera Tem pessoas que estão Com problemas Naquela conta Criam outra conta E o jogo funciona normal Então fica aí a dica Para vocês Também Estarem fazendo isso Certo? Mas por sua conta E risco Galera Se você vai tomar ban Ou você vai resetar a conta Depois quando for lá Quando for lançado Oficialmente Boa pergunta galera Eu não sei Mas até então Para mim não funciona Porque meu processador É Intel Esse é outro assunto Aqui da pauta Alguns celulares Que não tem giroscópio A câmera não funciona Eu já tinha explicado Num vídeo lá atrás Certo? Que tem que aparecer A opção AR Aqui em cima Para você ver O Pokémon aqui Igual a essa fotinha Que vai ter uma opção Aqui em cima Do lado direito Escrito AR Dentro do próprio jogo E você simplesmente Vai poder Estar Medindo E tirando Vendo ali Em tempo real E tudo mais E só que seu celular Tem que ter giroscópio Como é que você sabe Se seu celular Tem giroscópio Ou não? Sei lá Coloca a marca do seu celular Ali Especificações Vai no Google Tudo vocês tem que ir no Google Primeiro Vocês seguem perguntando No Facebook E as vezes Nas questões Sendo que vocês poderiam Perguntar Aqui Para o próprio Google Google Responde Aí vamos ver Samsung Galaxy C3 Que a galera fica perguntando Ah Eu vou poder usar câmera Não sei o que Cara Não sei Eu não tenho esse celular Mas você pode ver aqui Que o processador dele É um chipset TDRL Talvez não rode Porque em processadores Da Intel não rode Aí aqui Sensores Opa Tem giroscópio Que maravilha Então Samsung vai poder rodar Com câmera Parabéns Você acabou de ganhar Um S3 Mas enfim Para processadores Intel Ainda o jogo Não está liberado O jogo vai liberar Futuramente Para processadores Intel Sim galera Provavelmente Porque o Ingress Tem a mesma base Eu já expliquei Isso em um outro vídeo O Ingress Tem a mesma base Do Pokémon GO É a mesma empresa Niantic E não faria sentido A Niantic Deixar bloqueada Só para alguns aparelhos E para outros aparelhos Com processadores melhores É óbvio Que o processador Da Intel X64 X86 É melhor Eles bloquearam Mas quanto tempo vai demorar Talvez no lançamento Oficial Tem muita gente Reclamando Na página Da Niantic Referente a processadores Da Intel Então O mundo está reclamando Então Eles vão ter que atualizar E vão ter que deixar Compatível para rodar Infocessadores Da Intel Outras questões Enfim Alguns jogadores de Windows Ou de iPhone De Windows Phone Estão baixando O BlueStack Para rodar Pokémon GO Para emular Ou seja Aqui ó Emuladores Aí ele simplesmente Vai lá com Location Provider Ou alguma coisa assim E Aqui eles estão falando Pokémon GO Já está banhando No Japão Para quem usa BlueStack Fique esperto Cara BlueStack É o nome do aplicativo Para você rodar Jogos de Android No seu PC Se o Windows Phone Não tem como rodar O aplicativo E provavelmente Não se sabe Se eles vão lançar É quase certeza Que eles não vão lançar Galera Mas de novo Se você tem o Windows Phone Vai lá na Na Google Play Né E Coloca lá Ingress Se o Ingress Ele for compatível Aqui ó Você clica nele aqui Se ele for compatível Com o Windows Phone Ué não está abrindo Ah beleza Agora abriu Se ele for compatível Com o Windows Phone Eu não sei se tem as especificações Aqui do Ingress Vamos ver Vamos procurar Vamos procurar Né Eu também não sei Se é pela App Store Que baixa para o Windows Phone Eu acho que não né Mas enfim Eu acho que é lá Da Microsoft Lá Microsoft Store Eu não sei cara Desculpa galera Eu não sei Eu tenho meu Windows 10 aqui Mas deve ser em alguma lojinha Aqui da Xbox Dinheiro É na loja Na loja aqui Do Windows Phone Do Windows No caso Da Microsoft Pronto Eu não sei o nome da loja Mas é a loja da Microsoft Vai lá e verifica Se tem o Ingress Se tiver Então provavelmente A desenvolvedora Né Vamos colocar aqui O Ingress Provavelmente Eles vão estar Aí Desenvolvendo também Para o Windows Phone Ok Aqui tem o Ingress Map Ih cara Não tem Sinto muito galera Mas aí ó Ou é Ingress Eu acho que eu digitei errado Não mas é Ingress mesmo galera Foi mal Bom então Ingress É um aplicativo que Vamos ver Se não tiver o Ingress Para o Windows Phone É não tem galera Essa é a loja da Microsoft Então eu sinto muito Desculpa mesmo Mas Não vai ter para o Windows Phone Vocês vão ter que emular O jeito de rodar O Android Com o BlueStack Com o Memo Ou algum outro Aplicativo galera Para o Windows Phone Vamos ver Ingress para o Windows Phone Como jogar Aqui ó Como jogar Ingress No seu Windows Phone Aí ó Pronto Tá resolvido Windows Phone 10 beta Ingress Blá 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 Game Ingress APK para o Windows Phone Vocês procuram aí ó Ingress O jogo Paraná No Google Baseado em realidade virtual Blá 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 Windows Game Talvez eu esteja No lugar errado Então eu não sei procurar Para o Windows Phone Então todo mundo Ah vai rodar Não vai rodar Vai rodar Não vai rodar E eu simplesmente falo Galera Eu não sei Se vai rodar Em Windows Phone Pokémon GO Se o Ingress Não tiver Por que você está falando Do Ingress Gudu Pessoal Presta atenção Se o Ingress Que é desenvolvido Pela Niantic Não tem Para o Windows Phone Então provavelmente Eles não vão desenvolver Tá Do mesmo jeito Que aqui ó O Ingress Funciona no meu No meu Zenfone Então Processadores da Intel Eles vão fazer O Pokémon GO Que é a mesma É O mesmo Desenvolvedor Então Não tem problema Cara Eu não sei Por que que está Acionando aqui Meu celular Aqui loucamente Caramba Meu celular Agora eu fiquei com medo Eu não falei Ok Google Now E do nada Do nada Literalmente Aqui deu Deu uma loucura Aqui Adicione seu número De telefone Meu Deus Meu celular Está funcionando sozinho São as máquinas São as máquinas Invadindo Não sei Estava funcionando sozinho Desculpa aí Sério Ele estava desligado Do nada Ok Google Caraca Eu mandei um ok Google Ele está aqui Funcionando sozinho Ele está maluco Esse celular Mas enfim Antes eu não tinha falado nada Eu só tinha falado Do Google Mas ok Pessoal Caramba Meu celular Despertou No meio da gravação Cara Que loucura Bom Continuando aqui Então A princípio Será isso Galera Certo Outra questão Também Ficaram os memes Aqui Foram os mais engraçados Tem um aqui O carinha Com a faquinha Tirou foto E tudo mais A questão também De pacote de dados Geralmente uma semana Jogando Dá de 100 megas A 500 megas De pacote de dados Gasto Galera Eu até postei No meu site Coloquei aqui Dados móveis Em uma semana Aproximadamente de 100 megas A 500 megas É o que vai gastar Para a qualidade Com referência aos pokestops Ninguém sabe Como está dando Para criar Ou não Eu falei No último vídeo Que os pokestops Eram a mesma base Do Ingress Ou seja Dos portais Estão se transformando Em pokestops Com certeza Vai ser a mesma base Você quer um pokestop Perto da sua casa Você vai tirar a fotinha E eles vão criar O pokestop Mas no momento Recebi alguns feedbacks Alguns Alguns inscritos Aqui falaram Que não está dando Para criar O pokestop Certo E tentar fazer Esse burles Aí E tudo mais Deixa eu ver Aqui se eu acho Aqui não está dando Mais para pegar Nananananana Aqui é o Ingress Não está aceitando O envio de novos portais Bom Então foi só um teste Lá que o rapaz Fez Conseguiu fazer Mas assim que for possível Os pokestops Serão criados Do mesmo jeito Você manda a foto Do lugar que você quer Um pokestop E eles criam Ou você quer um ginásio E eles simplesmente Ah isso daqui vai ser um ginásio Isso daqui vai ser um pokestop Entendeu E por aí vai Mas Talvez eles tenham Descoberto que a galera Está fazendo falcatrua E Por que que alguns pokestops Somem E outros Porque digamos assim O portal Ele evolui Se for essa mesma base Essa mesma linha de raciocínio Do próprio Do próprio Ingress O que que acontece Quando você cria um portal Level 1 Ele vira um pokestop No Pokémon GO Mas o portal Ele fica um portal grande Eu não sei Eu nunca joguei Ingress Mas pelo que eu entendi Foi mais ou menos isso Ele Vai ficar um portal Grande Talvez de level 6 Eu não sei E ele se transforma Num ginásio Então Teoricamente Aparece um ginásio Onde tinha um pokestop Então percebam isso Tirem foto E falam Caramba Tinha um pokestop aqui ontem Agora ele já é um ginásio Sabe Mas enfim Pra que que servem Esses pokestops Tem muita gente Que ficou me perguntando E A pessoa não sabe Cara O pokestop é um ponto de parada Você tem que ir a pé Você tem que sair da tua casa Tem que se locomover E ir Até aquele lugar Clicar E girar pro lado Se eu não me engano Porque daí ele vai te dar Pokébolas Vai te dar dinheiro Vai te dar ovo Pra você chocar Etc Etc E etc Alguns também estão reclamando Que foi zerada a mochila Pelo que eu percebi aqui Diferente do beta É só Você só vai poder Capturar 250 pokémons E 500 ovos No pokémon Quando eu tava Close de beta Ainda em teste Tinha Você podia Capturar 500 pokémons E eram 500 espaços Na sua mochila Você podia carregar 500 itens Mas aqui parece Que você só vai poder Carregar 350 Então Eles deram uma diminuída Outra situação também É que vai ficar caindo Vai ter essa estabilidade Aqui tá um meme Muito engraçado Que eu achei E percebam que Quando você tem um mapa aberto Aqui fica uma bolinha Né E essa bolinha Aqui é uma pokebola É da sincronização Com o seu gps Com a sua conexão Então se ela estiver Oscilando Piscando É porque você tá Com um problema De conexão Então relaxe Porque aqui no Brasil Ainda não tá funcionando Outra tela também É essa daqui Ou seja Houve uma parada Entre o servidor De conexão E volte mais tarde Que nem foi dito O jogo nem lançou oficial E Algumas pessoas Entre essas Estão recebendo Bloque Ou sendo Quicadas Do servidor Certo Também tá rolando aí Que nem eu falei Lá no começo do vídeo Talvez você tome ban Ou não Então isso daí É só um boato De pra não instalar Vamos esperar o lançamento Mundial No final do mês Etc Ou vamos Esperar chegar Gradativamente Porque não adianta Quem não tem processador ARM Quem tem processador Intel Não vai conseguir jogar E lá no meu serviço Já tem galera Capturando Pokémon Na rua Ou em volta da quadra E a galera Tá bem Tá bem maluca Lá E tipo Eles ficam falando Ah cara Olha só Capturei o Charmander Ah capturei o Victor Bell Tipo Cara Tá uma febre mesmo Tá todo mundo falando Pokémon Pokémon E daqui a pouco Simplesmente Não vai mais existir E a galera Na primeira semana Ou primeiro mês Vai ser assim Depois Dá uma assentada Muitos canais Param de fazer vídeo De Pokémon GO Ou não Certo Eu vou continuar aqui O meu diário Por mais que leve muito tempo Mas realmente Eu preciso falar Esse vídeo tá ficando muito grande O time que eu Vou escolher Vai ser o time azul Tá Porque eu gosto Mesmo de azul Desde que eu me entendo Por gente Por mais que no século O 14 azul Era uma cor considerada Para meninas E o rosa Era considerada Para meninos Mas hoje em dia Na nossa época atual Né Desculpa aí galera Brincadeirinha O azul é mais pro masculino E o rosa mais pro feminino Sabe lá Deus Por que Porém Eu sempre preferi azul Independente se for pra menina Se for pra menina Eu acho que a cor do céu Ser azul É uma cor bonita Eu gosto muito Me apeguei bastante Com qualquer coisa azul Então eu sempre Ah eu quero que seja azul Ah eu quero azul Não sei o que Então eu vou entrar aí No time azul E como que você entra no time? Bom, pelo que foi informado Lá pelo vídeo do rapaz No canal Pokémon GO Gameplay Ele informa que apenas No level 5 Você escolhe o time E não dá mais pra voltar Uma vez que você escolheu O time naquela conta Você não consegue voltar A não ser Se tiver um item Futuramente na loja De Pokémon GO Tá É Change team Alguma coisa assim Pra você trocar de time O time que eles escolheram Também foi Também se eu não me engano Acho que time gel Alguma coisa assim É azul Então se tiver dois times azul Você não consegue invadir Você só consegue colocar O seu Pelo que eu entendi O seu personagem lá O seu Pokémon lá Porém Parece que quando você escolhe Um time Você tem duas chances Ou entrar num time Que já existe Digamos numa guilda Num clã Numa equipe No caso é equipe Ou você criar uma equipe nova Mas como eu não joguei ainda Eu também não sei galera Mas se você pode Entrar ali Coloca ali Team Mystic Você entrou no time azul Que é o time amarelo O time vermelho E faltou o time verde Mas enfim São as cores primárias Azul, verde Quer dizer Azul, amarelo E vermelho São as cores primárias Então acredito que Serão só essas mesmas O verde seria a combinação Do azul Com o amarelo E acredito eu Que você vai poder Dar um nome Pro teu time Eu não sei ainda Ou procurar lá Se você quiser Entrar num time Então mesmo que você Seja um time azul Você poderá atacar Outro time azul O que fica meio incoerente Com o que o jogo quer Mas esse time gel Como só tem Todo mundo azul E não tem nenhum rival Ainda Eles estão ganhando Tamanho E simplesmente Tá ficando fácil Pra upar E etc Então eles conseguem Itens com Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Que seria Clicando no escudinho Aqui Essa foto eu peguei de lá Ele já tinha 10 ginásios E a cada 24 horas Você ganha Por cada ginásio Que você tem 20 moedinhas 500 Estardust Então o Estardust Ele tinha um monte E ele conseguiu São 20 vezes 20 vezes 10 Vai dar 1000 Acho que é isso Ou 200 Não 2000 Cara Sério mesmo Acho que se 20 vezes 10 200 né Eu acho Então ele conseguiu aí 200 moedas Que ele não gastou Mas 200 moedas Você pode pegar aí Cara Incenso Que é muito bom E também Lucky Egg Que agora eu não vou ter aqui Quanto que custa o Lucky Egg Mas eu pegaria Incenso e Lucky Egg Primeiro pra Farmar mais rápido Atrair mais Pokémon E o Lucky Egg Pra dobrar a quantidade De XP Lembrando que funciona Por meia hora Mas a cada 24 horas Eu ganhando De 200 e 200 Pokecoins Então ficaria não sendo Um jogo Pay to win Mas fica aquilo Se todo mundo Entrar pro time azul Qual que vai ser a graça Daqui a pouco Todos os ginásios Vão estar lotados De pessoas do time azul E as pessoas Vão começar a se revoltar E querer ficar no outro time Pra batalhar E roubar aquele ginásio Ou até criar outra conta Etc Mas mesmo assim Eu vou ficar no time azul Se eu ver alguém Que tem no time azul Vou colocar meu Pokémon azul Lá Etc E etc Lembrando que daí Vai do bom senso Você pode ter No máximo Acho que 20 ginásios Ou 30 ginásios Não ter Mas colocar um Pokémon lá Só que você Só vai receber por 10 Galera Então assim Se você Colocou Um Pokémon Em cada ginásio As vezes Não compensa Você colocar naquele ginásio Lá E etc Ou se aquele ginásio For tomado por outro time E você perder E tudo mais Não vale a pena Porque você já tem Uns 10 que você ganha Então deixa o ginásio Pra outras pessoas E de novo Se o ginásio Tá level 1 Acredito eu Que ele só caiba Um Pokémon Então não adianta Você colocar dois Pokémon lá Mas eu ainda não sei Eu não joguei Não sei se esse limite É verídico Ou se um time Pode colocar até 30 Pokémons Ou seja 30 pessoas Por ginásio Entendeu Então seria muito legal E assim consegue Suprir a quantidade De ginásios Por quantidade de pessoas E ficar aquela guerra mútua Ah aqui não tem vaga Porque já tem 30 Pokémons Então não tem como Colocar mesmo o ginásio Descendo azul E você participando Da equipe azul Você teria que tentar Dominar um ginásio vermelho Um ginásio amarelo E se unir com a sua equipe Intimar e falar Com os teus 3, 4 mil Cara Hoje a gente vai pegar Aquele ginásio Do time vermelho Que o ginásio está level 10 E a gente precisa Colocar lá 100 pessoas Precisa colocar lá 20, 30, 40 pessoas Sei lá Eu não sei como é que funciona Porque eu não joguei o jogo ainda Então essa quantidade Eu sinto muito Não posso passar para vocês Mas o bônus diário Você simplesmente vai clicar no shopping Você simplesmente vai clicar no shopping E vai ter esse escudinho E um temporizador ali Que é um reloginho Onde você simplesmente Vai poder clicar E colocar o seu Pokémon E você vai receber os prêmios ali diariamente Certo? Então isso é bem sucio É bem tranquilo Acho que enquanto isso Ninguém tem dúvida Mas Por último Aqui para finalizar o vídeo Que já ficou gigantesco Cara Porque eu falo pra caralho E tentei falar o mais rápido possível É assim Fiquem de olho Principalmente nos grupos E não acreditem em tudo Galera Que tem aí Disponível Etc 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 Porque simplesmente Vocês acreditam E as pessoas podem estar equivocadas E muita coisa vai mudar Ainda porque o jogo É uma coisa que nem lançou Oficialmente no Brasil E também Sofre constantes atualizações Para quem já joga qualquer outro jogo No seu smartphone Sabe que tem atualização Que roda Que não roda Que volta a rodar Etc Etc E etc Então O que resta pra gente É só aguardar E esperar novas atualizações E também Se mantenham inscritos Nesses canais De Pokémon GO E aguardem As próximas atualizações Galera Não adianta vocês ficarem É Preocupados aí Certo? Aí até Até os memes Né cara Ai ai cara Os memes São os mais Engraçados ever Bom Acho que é isso Por enquanto Eu vou Ficando por aqui Aí Os caras Viram se desfaz Do Pokémon GO Para atacar o celular Veja como evitar Né Enfim Aí tem o pessoal Ah cara O meu não funciona O meu dá GPS zoado Cara Tá dando muita Muita instabilidade no jogo Então não adianta ainda Provavelmente Vocês vão ter que procurar No Google Certo E ver o que acontece E ver o que acontece E acho que é isso Por enquanto Vocês vão ter que ver Pelo Google Afora Como é que funciona Capturar Pokémon Como é que funciona Pokestop Como é que funciona Ginásio Certo? E fazer o que galera? É paciência Entendeu? Como é o Como é que é O suposto Apanhar Ah os caras Tem o Pokestop No meio do rio Lá Tipo Whatever Entendeu? Que foi criado E daí tá lá No meio do nada Mas acho que é assim Pro vídeo não ficar tão grande Eu volto amanhã Com mais um Se tiver alguma novidade Alguma atualização Ou coisas que eu não falei Ou até dúvidas Deixem aqui nos comentários Desse vídeo Que eu estarei tentando responder Mas deixo aí Muito recomendado Os canais De Pokémon GO Gameplay Tá? Que é desse canal Aqui Que eles tem muitos gameplays Que vocês podem ver Como é que já tá funcionando Como é que deixa de funcionar E fazer perguntas E ler os comentários Da galera E também usem galera O Google Cara Pra fazer perguntas Porque as vezes Você já perguntou uma coisa E outra pessoa Já perguntou Já perguntou Já perguntou E por aí vai Certo? Desculpa aí Se esse diário ficou muito grande Mas enfim Tá feito Espero que as principais dúvidas Tenham sido sanadas De como Como jogar Como é que funciona Você tem que sair de casa Sobre os erros Sobre não ter sido lançado Oficialmente Sobre ter ainda Vários bugs Sobre times Sobre o que que ganha O que que não ganha Se cabe ou não cabe Eu sinto muito Porque eu não joguei Então eu não sei Qual que é o máximo De pessoas que cabem Dentro De um De um E um Até aqui Até aqui Se vocês seguiram Até aqui O Luke Egg É 120 Aqui tem o Shop De Pokémon Go O cara tá com 2.500 moedas De Pokémon Go Então Pra você evoluir Tua mochila Eu diria isso Se você quiser Farmar muito rápido Tá lá Level 10 Você ganha prêmio também E É isso Vocês podem aí Tá clicando no meu Outro vídeo Tem cash Tem Aqui no Brasil Já apareceu Convertido Pra reais Que eu achei Bem interessante Mas do jeito Que a gente Tá fazendo aqui As panelas Eu não sei não Se A gente vai precisar Comprar cash Tão cedo Em Pokémon Go A não ser Que eles comecem A lançar Candies específicos Na lojinha Certo Ou também Outros itens Mais hardcore Na lojinha Mas por enquanto Compensa aí Comprar o Luke Egg Pokebola Compensa também Incense Pra você não ficar Saindo na rua E sofrer aí Assaltos Ou Demais problemas E também Vocês Comprarem Pelo próprio Dinheiro do jogo Ali Vocês juntam aí Vocês vão lá Capturem Os ginásios E simplesmente Acho que é isso Por enquanto Não tem mais nada Pra falar E expandir A sua mochila Pra você Conseguir colocar Mais itens E também Expandir A capacidade De Pokémon Como eu mostrei No Primeiro Na primeira Imagem Ali Que existe um limite Tá De 350 Cadê a imagem Agora Dentro da mochilinha E também A quantidade de item Aqui Você só pode ter 250 Pokémon Ou você tem que vender A partir disso E você também Só pode ter Item 350 Então você vai ter Expandir Então você vai ter que expandir A sua mochila E vai ter que expandir Os slots Comprando no shopping Certo Aí daí É questão de fuçar Etc Bom É isso galera Obrigado Se você gostou do vídeo Chegou até aqui Vai lá no meu canal Vai lá no youtube Coloca lá GUDU Oficial Dá um enter E você vai ver Esse cara de óculos Você clica aqui E já se inscreve No meu canal Se não Você vai lá No facebook E coloca Para pesquisar GUDU Tudo junto Oficial Clica Procura por páginas E você vai ver Que tem esse cara de óculos Você vem aqui E clica em Curtir Simples Acabou Ou né Facebook.com Barra GUDU Oficial Tudo junto E você já Dá um curtir Na minha página E fica ciente Do que eu estou postando Recentemente Beleza Forte abraço Para todo mundo E até o próximo Diário de Mestre Rakimão E desculpe Se eu falei muito Mas Era o que tinha Para hoje